O incêndio teria começado por volta das 10 horas da noite da terça-feira. Segundo relatos, um casal residia no imóvel e dormia quando o fogo começou. Acordaram com o incêndio já alastrado, com o barulho das tábuas estourando. O casal rapidamente deixou o interior da casa e conseguiu afastar o carro que estava bem perto e poderia ser atingido pelo fogo. O combate foi realizado primeiramente pelo caminhão ABT da Defesa Civil de Mariópolis e logo após, chegou o reforço do Corpo de Bombeiros de Pato Branco, que atuou no combate. O sargento Cordeiro, da equipe do Corpo de Bombeiros, que esteve no combate ao incêndio, falou sobre a ocorrência. A princípio foi acionado o posto Alvorada, através da central de Pato Branco, e já em sequência foi pedido apoio do caminhão-pipa da prefeitura de Mariópolis, a ONU que foi o primeiro combate pela equipe de Mariópolis. Nós chegamos para a finalização e rescaldo, sendo em vista que a casa era uma casa de madeira, com bastante material combustível, somente o rescaldo mesmo, sem feridos. Infelizmente, foi o pessoal aqui de Mariópolis que chegou no primeiro ataque e já conseguiu resolver o problema, bem dizer, de início. Na manhã desta quarta-feira, a família que residia aqui na residência não estava no local. Infelizmente, a casa foi completamente destruída pelo fogo. A família proprietária da casa não tinha pólice de seguro e perdeu tudo no incêndio. A família proprietária da casa não tinha pólice de seguro. A família proprietária da casa não tinha pólice de seguro.